Olá, galerinha! Beleza? Sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Marcos, estou fazendo o demissário do Crash, vai deixando o like. Vou mostrar os docinhos, o seu coche aqui. Docinho do Crash. Galera, isso não é um controle de verdade. Isso aqui é um controle de doces. É, esse controle também. Isso é um controle, parece com de verdade isso aqui. Ó, parece com um daqueles que nós joga. Controle. Vou guardar ali. Mostra o controle. Ai, cara. Vou guardar aqui. Canky Cake do Crash Bandicoot. E Canky Cake do controle. Isso aí é o... Galera, avisado. Ó, essa aqui é a tela do Crash Bandicoot. Que é o Crash Bandicoot. Porque nós jogamos daquela... Você lembra da fase da pedra que eu estava jogando? Aparecem essas coisas aqui. E olha o Ruta H aí. Aqui, o Ruta H. Está muito lindo. Está muito bonitinho. Olha o Ruta H. Isso não é de brincar. Isso é para comer. É. E também isso. É, galera. A Bonito Crash. A minha mãe colocou fotos para poder ficar bonito. Ó. Ai, eu vou comer aqui, ó. Ó. Aqui, ó. O Ruta H é igual o da TV, tá? Tá. Vamos ver o Fê. É. Vamos ver o Moura do Mugatá. Ah, que bonitinha essa banda. Espera aí. Tá vendo? Vamos pegar devagar para não ver o balzo. A minha mãe fez bolo, doces. Ah, olha. No Crash. Ah, que linda essa manga. É de cupcake. É um cupcake. De... De... Olha o Crash aqui, ó. De brinquedo. Mas galera, isso não é uma manga de verdade. Isso aí é de doce. Para já a gente ver a goda. Eh, e é? É, 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 é. Mãe, eu vou comer si grúi sal, kaki numt 5 litri. É, eu, é. Magaver, það er að við kyni. E, du, du australi. Ok, os viss, kriskk e kyni. Tei, ekki, hã. É, eina baki. Bara, é, é, að koma vel. Há, é, að koma vel. É, að koma vel. É, bar, é, é, að koma vel. Ó, gæver? Þar má trunn ngot ekki óttú usfi. Mãe, quer que eu peguei o tagar? Olha o recheio por dentro Quer que eu peguei o tagar? E o tagar? Tô zoando, hein? Galera, eu coloquei o tagar Ai, galera Parece que o picolé é isso aqui E o tagar quebrou Ó Ó, galera, quebrou o tagar Galera Galera, quebrou o tagar Ó, galera, no bolo também tá mostrando que tem oito anos Aqui Foto de novo do tagar É Será que é o maquininho daquela lá? Isso aqui é um bombom de chocolate Que tem dentro Aí Galera, vamos pegar devagar pra não belbá Ó, o tagar É porque ele foi Tudo arrasado Ele comeu tudo Só não tem jeito Ó Pera aí Ó, galera Isso aqui é um controle Tá vendo o controle aqui? É pequenininho Vou guardar pra poder não derreter É, vou guardar Opa, não é aqui É aqui Mito só aproveita comendo Eita, naquele eu tô comendo bonito Tá muito gostoso, galera Tá quebrando o cu Vou mostrar o trago do tag Ó, galera Ó, galera Brigadeiro De oito anos Contei Fiquei às sete Galera Na escola Também As crianças Deu parabéns pra mim Ó, galera Dá um riso E aí E aí Tui Hoje Tá lá em cima Ó, galera Agora Tá aqui, ó Vai, ó Um O tagar Dois O tagar Três O tagar Quatro O tagar Ó É o creche mais É o creche mais É o creche mais Antigo Galera É o caminho A caixa O tagar Cresce Árvores Glamas Caminho Aqui, ó Aqui embaixo Tá minha gama A mamãe fez tudo Tudo isso Isso de balão Tipo E Galera Da minha idade Nunca Olha 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 O O O O Já Saiu Hoje Au Olha Meus Balões Até Cor Verde Azul Laranja Olha Galera O Pai Ali Escondido E aí Galerinha Olha Se inscreve no canal Vincando com o Marquinho e o Dudu E deixa um like É isso aí Galera O que você tá rindo? O que você tá rindo? O Marcos Antônio tá chorando e ia, né? Mostra Olha Chorou e tanto rir Galera Olha a cara do Marcos Antônio Tanto rir, olha Chorou e tanto rir Não sei o que ele achou Ele tá engraçado Você pegou no flagra seu pai comendo doce? Foi Marquinho Por isso que você tá rindo? E o Dudu Veja o Marquinho Olha o Marquinho Chorando e tanto rir O Dudu Ela quer chorar também Que relógio lindo Que relógio bonito Mostra pra galerinha Galera Eu tenho a hora Mostra mais do senhor Pra galerinha Bonito, né? No escuro Olha Você tem nojo Pera Ó Galera Ó Galera Agora Agora Vai acabar rindo Agora Vai ser na confusão aqui Pera É assim Enrola Enrola Gira, né Marquinho? Bota pra ela Leva Deixa eu ver Dudu É assim Deixa eu conseguir Pronto Arroz e feijão Arroz e feijão Não Gira Marquinho Pra ver Arroz e feijão Eu vou Bem pertinho Vai Aí caiu O NN Muito bem Legal E o seu Dudu Vou pegar na mão Agora Galera Vou mostrar na minha mão Quando saiu Muito legal Né Marquinho? É Como é que é a alinhãozinha? Pai Pai Tá bom Tá Agora Vamos lá Para a boca Tá bom Tá bom Eita Vou me pôr Deixa eu tomar Bela Bela Tá soltando É assim Bela Eita Olha Só girar aqui Gira Aqui 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 Ó Um Já só faz Gira Ó Assim Ó Perdeu? Galera Tá muito bom O que eu quero provar É o outro Vamos Parabéns Vamos? Vamos Deixa aqui Parabéns 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 Tá recheio com chocolate, recheio, morango. A manga, eu pego a manga do creche que a mãe fez. Pega a manga. Galera, a manga. Galera, eu tirei do canquequei, peguei a caixa e bloqueei a manga. Olha, galera. Tá marcado e recheio. Galera, espero ter gostado do vídeo e até a próxima. Pai, dá um salve, mãe. Até a próxima. Tchau, galerinha. Até a próxima. Tchau. Inscreva-se no canal do Marquinho e do Duro. Deixa o like. Ai, não esqueça do sininho. Ah, os abençoe cada um em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.